E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Mr. Felipe, aliás. Sejam bem-vindos a mais um tutorial e dessa vez eu ensino a vocês como criar arquivos PDF, que são aqueles arquivos que não são possíveis de editar, que são, você acha muito no Google, em documentos, outras coisas, então simplesmente, eu não sei que tem outro programa, mas eu acho que tem que ter necessário o Word, ok? Então eu uso aqui o Word, né? Eu acho que a maioria de vocês tem. Então, ó, você vai estar aqui no seu Word, você vai escrever qualquer coisa aqui, ó, vou escrever aqui, ó, uma coisa, tutorial, álcool, criar, arquivos, ponto, não, arquivos PDF. Beleza, vou dar aqui, ó, vou colocar essas bobelinhas embaixo. Beleza, depois de escrever tudo aqui, você vai aqui, vai em salvar como, e vai clicar em PDF ou XPS, aqui, ó. Ok, você vai na qualquer lugar, você vai em salvar, vou escrever aqui, tudo, PDF, e vocês clicam aqui em publicar. Lembrando, que você tem que dar o Adobe Reader, instalado, que é, deixa eu ver, o que eu tenho aqui, se aparece o ícone, alguma coisa. Aqui, ó, esse programinha aqui, que é o Adobe Reader, Reader, não sei pronunciar direito, você tem que ter instalado, e aqui, ó, tá seu, documento PDF, aqui, não é editável, aqui, é sempre ser seguro, então, aí, você vai poder ler, mandar pros seus amigos, mandar, criar formulários, ou algo do gênero. Então, é assim, bem fácil, bem simples, né, ok? É, então, obrigado por assistir o tutorial, e até o próximo, falou!